Fala galera, beleza? Aqui é o Leo X, vocês estão no meu canal de games. Galera, o vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito desse jogaço, que é o Death Stranding, publicado pela E3 deste ano de 2018. Infelizmente, como sempre, a E3 não mostrou muita coisa sobre o jogo, mas o que mostrou foi o suficiente para saber que é um jogão também, pessoal. Sei que muitas pessoas criticaram o trailer, porque falaram que não foi mostrado muita coisa, não sabemos da história do jogo. Deixou um monte de gente com ponto de interrogação, mas vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar o trabalho do Kojima, né? Nós sabemos que o Kojima sempre trabalha dessa maneira, com mistérios, não gosta de divulgar muita coisa. Então vamos aguardar o jogo que estiver totalmente pronto, para assim nós termos a análise completa dele. Tirar, assim, nossas próprias conclusões do jogo. Aí está algumas cenas, né? Não sabemos ainda se é gameplay. Algumas mostram, dá para ver nitidamente que é gameplay. Outras já parece que é cenas de CG, então fica aquela dúvida. Então vamos esperar que o jogo esteja pronto, para assim nós termos a opinião concreta desse excelente jogo. Então vamos lá, vamos falar algumas obras-primas do Kojima, né? Umas obras não, né? Eu vou falar só uma que chamou mais a atenção, que foi o Metal Gear Solid V. Então vamos acreditar no trabalho dele. Não vamos questionar. O Metal Gear Solid V sabemos que faz sucesso até hoje. Foi lançado para a PS3, primeiramente. E depois saiu para a PS4. Não é à toa que faz sucesso até hoje. O gráfico dos absurdos e o Kojima sempre trabalha dessa forma. Caprichando o jogo totalmente. Aí parece ser gameplay, né, pessoal? Essa parte aí. Olha os detalhes da água, como sempre eu falo nos meus vídeos, que para você saber que um jogo é bom, é pelo detalhe da água. Então vamos esperar. Infelizmente a E3 também não publicou a data de lançamento desse jogo. Não sabemos se vai ser para a PS4, se é para a PS5. Então o que sabemos é que é um exclusivo. Isso é um exclusivo, só os donos de Playstation vão saber o que é jogar esse jogo. Então vamos ter paciência. Vamos ver se vai vir mais algum trailer, né. Que vai sempre deixar nós com gostinho de quero mais. Mas vamos ter paciência, né. Vamos ter paciência que realmente o Kojima, ele quando ele termina o trabalho dele, traz uma grande obra-prima. Então vamos aguardar e esperar que esse jogo seja um dos melhores do ano. Beleza, pessoal? Acompanhe o finalzinho aí do trailer. Espero que todos vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.